Vamos continuar jogando os modos e eventos, galera aqui no Zumbi Tsunami Hoje a gente irá continuar a nossa aventura, né? Como vocês sabem No último vídeo a gente coletou 3 carros gigantes daquele E a gente precisa coletar 6 E hoje a gente vai finalizar coletando 6 Vamos lá, eu espero tentar pelo menos finalizar Vamos lá, câmera de zumbi zara louca Pula Pula Pega o cérebro, pega a pessoa Continua Boa, isso aí Pra destruir um carro desse é 12 zumbis A mesma quantidade de destruir um tanque de guerra Tanque de guerra precisa de 12 zumbis Esse carro aí também precisa de 12 zumbis Ah, o pássaro joga logo o cérebro lá embaixo Também não ajuda Pegar minhas moedas E continuando Aqui não ia dar Não dá pra destruir o carro ainda Pega o especial É o UFO Vou multiplicar meus zumbis E agora sim vai dar pra eu destruir aquele carro Se eu achar, né Agora dá pra eu destruir Dava pra eu destruir Destrói o carro daqui O carro normal Ok, o UFO foi embora Destrói o avião O avião não, o ônibus Ah não, pulei cedo demais Pulei cedo demais Perdi muito zumbis Vai Destrói o ônibus Se desse pra destruir o avião Se desse pra destruir o avião velho ia ser muito bom Eu conseguiria muitos zumbis Ah não Destrói o ônibus Pule as minas Nossa, é complicado É complicado Pega a moeda Cara Preciso daquele De mais zumbis Boa Agora dá pra destruir um carro gigante daquele Espero que apareça um Porque eu tenho 15 zumbis Gigantes Por favor, apareça um carro gigante Vai Aparece aquele carro Tem que aparecer o carro Aparece qualquer coisa agora Vamos lá Estamos destruindo tudo Do lado da manhã eu pulei o carro E perdi uma pessoa Ok Destrói o carro daqui Vamos continuar assim Pule as minas Pisei só em uma Tem nada não Continua Sai fora Helicóptero Lola da manhã Bata no meu zumbi Avião Destrói o avião Destrói o ônibus Cara Cara Eu tenho mais de Eu tenho 29 zumbis Cara 30 zumbis Eu tinha 30 Porque agora eu perdi tudo Só tenho 4 Agora que aparece um carro Quando só tenho poucos zumbis Balão Pega a pessoa Boa, peguei Não Não Filha da mãe Peguei a pessoa Ai Não deu pra baixar Complicado Complicado Pra ver com poucos zumbis É muito complicado Aí ó Mori Não Não é essa pílula Que eu quero O jogo Nada Ah Ganhou um novo bilhete Legal Anúncio Nada Ô bilhete Ótimo Não viu nada Vamos mais uma vez Galera Eu preciso Acho que eu ia clicar Gigante E pra isso Eu vou pegar logo Um grupo de pessoas Pra me ajudar Vamos lá Já apareceu um carro Daquele, cara Agora não, né Depois Porque agora não tem O zumbi suficiente Pra destruir um carro Daquele Só tenho 10 zumbis Aí ó Não dá Pega as pessoas 11 zumbis 12 zumbis Aparece um carro Aparece um carro Aparece um carro Não apareceu o carro Destruir o ônibus Especial É o dragão Troca o dragão Destruir o carro, cara Tomara que sim Ô mina chata Boa dragão Destruir o carro Isso aí Dragãozão Mandando bem Destruir carros gigantes É Quatro carros gigantes Daquele Mas ainda Faltam Mais dois Eu concluí a minha missão Não Bati um zumbi ali Mas tudo bem Isso foi um Na mina foi um Aqui não foi nenhum Que bom Será que eu vou ter a oportunidade De chegar a 30 zumbis? Não sei Mas espero que sim Porque eu só tenho 15 zumbis Eu tinha 15, né? 15 de volta Pula Pega a pessoa Pula Aqui vai ser o tsunami Ok Tsunami Pula Aparece um carro Boa Apareceu Só falta mais um carro Galera Pra eu destruir Pra gente finalizar O modo evento Só mais um carro Eu tô com mais de 20 zumbis Eu tô com 19 zumbis 20 zumbis Mais de 20 zumbis Graças ao avião Carro 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 25 zumbis Agora eu vou perder mais Pula Pula Pega a pessoa Pega a pessoa Distrair carro Sai carro Especial Balão Pega a pessoa Pega a pessoa Pega a pessoa Ok Pula Pula Tá silva Perdi muitos zumbis Antes eu tinha 22 zumbis Agora eu só tenho 5 Não dá pra destruir Não dá pra destruir Num ônibus Não consigo nem destruir Um carro mais Não Quase que eu perdi Os zumbis Tenho que continuar Quase que eu caia Agora que eu morro Não acredito que eu não morri O especial vai ser o ninja Só um Agora dois ninjas O ninja vai ser mais fácil Porque ele tem pulo duplo E ainda ele corta as minas Jogando a shurikaze Lá da mãe Pior que ele não corta carro Não Só um zumbi Só nenhum mais Cavou os zumbis Mas pra mais negócio Dobro de moedas E nada Agora vai ser o dobro de moedas Legal O objetivo é destruir o carro E ter várias moedas É isso aí Vou pegar tudo Pega mais Pula Pessoa Ok Não dá pra destruir o carro ainda Só dá pra destruir o carro com 12 zumbis Eu só tenho 7 Acabei morrendo né galera Mas Agora vai Agora vai Por que que agora vai Bruno? Porque eu vou fazer isso daqui Pronto Agora sim vai Finalizar logo esse evento É maluco Preciso de muitos zumbis 12 zumbis Só tenho 10 11 agora Pula Pega mais moeda Pega mais moeda Boa Destrói o carro Missão concluída Coletamos Descubri 6 carros Daquele Então Concluímos a missão Mas eu só paro Só morrer Então eu não vou parar Continua Especial é o gigante Z Prove é Boa Cada vez mais poderoso Boa Tem muitos zumbis Pega mais zumbis Mais zumbis Melhor 31 zumbis Eu tenho mais De 30 zumbis Muito bom Continua Ah não Eu perdi tudo agora Galera Porque esses pulos Aqui não tem como Não tem como Pelo menos eu ganhei o prêmio Ganhei 44 cérebros Galera No próximo vídeo Aqui de zumbis Sonoma A gente vai jogar Mais modos eventos Mas não vai ser Qualquer modo evento Não A gente vai jogar Modo evento normal O modo evento Parece que tem Uma discoteca Aquela bola discoteca E é isso Vamos jogar esses dois Modos eventos No próximo vídeo Galera Eu espero que Consiga Então vejam vocês No próximo vídeo De zumbis Sonoma Valeu Fui Tchau Pessoal Adeus zumbis Tchau 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 Tchau